Boas malta, terceiro vídeo dedicado a combinações do Mestre Internacional de António Frois. Neste vídeo vamos voltar a Mão da Aris e a 2006. Vamos a uma partida que o português jogou contra Manuel Gomes. Eu penso que este senhor provavelmente também era Mestre Internacional, porque tem um L relativamente elevado, mais elevado até que o de António Frois nesta altura. Portanto, aqui Manuel Gomes de Brancas com 2.337 pontos de L e Frois com 2.320. Estamos a olhar para o tabuleiro. Depois de corridos, 17 lances. E se olharmos com atenção, vemos que Gomes está a atacar um bispo de Frois que está no ar. No entanto, Frois aqui ignora completamente o ataque que as Brancas têm sobre a sua peça e captura o peão em E2, que, diga-se de passagem, é o melhor lance. Mas porquê? Porquê que será que Frois se pôde dar ao luxo de oferecer esta peça? Bem, Gomes nem sequer aceitou a peça. Gomes percebeu que não podia capturar a peça por causa de torre para C2. E esta entrada da torre negra em C2 vai ser temática ao longo de toda esta análise. Aqui Gomes constatou que tinha que trazer a sua dama, que neste momento está na Sibéria. Ele constatou que tinha que trazer a sua dama para a defesa do seu rei e apressou-se a jogar dama para B4. Só que Frois tinha mais cartas na manga. Se vocês quiserem pausar o vídeo para tentar descobrir o que é que Frois jogou nesta posição, façam-no agora. Já pensaram? Então, se encontraram bispo por H3. Muito bem. O bispo negro é intocável. Se bispo por H3 temos aceitada jogada torre para C2 que ameaça mate em H2. E para travar o mate as brancas teriam de acarretar severas perdas de material. O lance mais de naz aqui é dama para D2. Mas isto está longe de resolver os problemas das brancas. As brancas trocam damas. E depois bispo para D4 cheque. Rei H2. A seguir as negras trocam bispos. Bispo por G2. Rei por G2. E adivinha? Torre para C2. E o bispo em D2 está condenado. Mesmo que as brancas tentem salvar o bispo com torre de A para D1. Existe um lance que força o ganho da peça. E o lance não é provavelmente o que vocês estão a pensar. Se vocês estão a pensar em bispo E3 isto não ganha o bispo. Porque as brancas têm uma defesa incrível aqui. Têm rei para F3 atacando o bispo das negras. E se as negras capturarem de bispo então torre para F2. E desta vez são as negras que se veem a braços com uma pregagem. E as brancas recuperam a sua peça. Não. O lance não é esse. E o lance aqui é torre para B8. Que não é muito óbvio. Mas Manuel Gomes não jogou de dama para D2. Como eu já referi. Era o lancezinho assim mais tenaz. Não. Ele jogou torre para F2. Vocês reparem. Quando Freus sacrificou o bispo em H3. Ele teve que calcular toda esta linha. Porque estava sujeito a perder o bispo em H3. Mas não. Ele calculou esta linha e calculou muito bem. Porque Freus tem aqui este lance. Dama para D1. Cheque. Torre para F1. E agora dama para G4. Que ameaça simultaneamente duas coisas. Ameaça capturar o peão em G3. E ameaça entrar com a torre. Em C2. No entanto. Voltemos para trás. Freus deixou passar aqui um lance mais forte ainda. Que seria bispo para D4. Cheque. No entanto. Esta linha é bastante complexa. Por isso. É completamente admissível. Que o português. Que o português não tenha visto isto. Mais uma vez não pode ser capturado. A ser capturado teria que ser capturado pelo rei. Porque o bispo das brancas está apregado. Só que isto aqui seria mate. Portanto. Depois do lance dama para E2. As brancas teriam que chegar. Dama para D2. Para travar o mate. E depois de dama para D2. Bispo para D2. Bispo para G2. Rei para G2. Torre para C2. E nós íamos chegar exatamente à mesma posição que analisámos ainda há bocado. Em que o bispo branco em D2 estava condenado. Bom. Voltando ao lance 20. E voltando àquilo que foi jogado no tabuleiro. Como vimos. Freus deixou passar o lance bispo para D4. Cheque. E jogou. Dama para G4. O espanhol jogou a dama para E1. Para defender o peão em G3. Só que se conseguiu defender uma das ameaças. Então Freus concretiza a outra. Torre para C2. Torre para F2. Torre por F2. Dama por F2. Dama para D1. Cheque. Bispo para F1. Torre para C8. A entrada da segunda torre em jogo. Será fatal para as brancas. Vamos puxar um bocadinho para trás. Repare-se que o lance bispo para D4. Que é um lance super intuitivo. Também ganha. Mas não é tão forte. Como o lance que foi executado por Freus. Porquê? Porque aqui as brancas têm esta defesa. Bispo para E3. E cuidado com os deslizes. Quando o bispo move para E3. Deixa um ataque a descoberto. Sobre a dama negra. Então aqui as negras não teriam outra opção. Se não capturar a torre em A1. E depois de bispo D4. Bem. Como já foi mencionado. As negras têm a partida ganha. Mas não de uma forma tão cáustica. Como aquela que foi jogada. Sendo assim. O que foi jogado foi torre para C8. Ameaçada a entrada de uma nova torre em C2. Tamba para E2. Por parte das brancas. Aqui. Freus continuou com um lance muito óbvio. Bispo para D4. Cheque. No entanto. É muito curioso ver que a troca das damas ganha de igual forma. Mas não é tão óbvio. Bispo para E2. Torre para C2. Atacando o bispo. Em E2. Bispo para F3. As negras entram com o outro bispo em jogo. Rei para H1. E agora torre para F2. E este bispo em F3 está condenado. Vamos supor que as brancas tentavam escapulir-se pelo bispo. Bispo para E4. F5. E se o bispo sair daquela diagonal? Então um destes dois lances ou bispo para G2 ou bispo para G4 é mate imparável. Bom. Frois não foi por aqui. Foi para bispo para D4. Cheque. Penso que é um lance muito óbvio. E é mais que suficiente. Aqui as brancas ainda jogaram bispo para E3. Mas depois ou perceberam que estavam completamente entaladas ou perderam por tempo. Porquê? Porque as negras aqui capturam a torre em A1. E depois de bispo por D4 as negras capturam o bispo em F1. E depois de A para F1. Torre para C1 ganha a Dama Branca. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre o Mestre Internacional António Frois. E até a próxima.